Música Olá galerinha, tudo bem com vocês? A partir de agora eu vou trazer as 10 músicas mais tocadas na Billboard no ano de 1981 Será que vocês reconhecem alguma dessas músicas? Bora lá pro vídeo? Música Música Querem ouvir Felices sem precisar ficar pagando plataformas de streaming? O Hits do passado traz pra vocês o melhor flashback em playlists no formato de MP3 São mais de 7 horas ininterruptas de música em vários áudios divididos em categorias e gêneros E não é só isso, também oferecemos playlists personalizadas onde você escolhe o repertório Quer ficar contento de tudo? Entre agora mesmo no nosso site ou entre em contato conosco em uma das nossas redes sociais Música 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 Obrigado.